E como é que a... aproveitando já o gancho, né, pra falar sobre a Coreia do Norte, porque a tua família é da Coreia do Norte, né? Isso. Os teus pais, né? Meus pais, meus avós. Tá, e aí quando tu vai pra Coreia do Sul nesse tempo pra estudar, que ano foi isso? 2005. 2005. Como é que é essa relação, como é que o pessoal lá de Seul, da Coreia do Sul, encara essa divisão, esse clima, essa rivalidade toda lá? Eles querem unir, mas a gente sabe que o Norte não quer unir. A gente sabe que é uma realidade totalmente diferente. Você não pode pegar teu telefone e mandar um WhatsApp pra uma pessoa do Coreia do Norte. Você não pode pedir, atravessar a fronteira como se você estivesse atravessando a fronteira pro Paraguai. É uma realidade totalmente diferente. O Sul é totalmente independente com a Coreia do Norte. O que muitas pessoas mandaram pra mim vídeos do seu convidado, o Ivan Neves, lá. Ah, o Ivan Neves? É. E assim, eu vi alguns vídeos e eu claramente falo, o cara viaja muito na maionese, na Nárnia. Não acontece isso. Na Coreia do Norte você não pode entrar. Eu não posso pegar e ir pra lá agora. Tem um processo burocrático, né? Pra poder visitar lá, né? Tem. E mesmo tu sendo descendente de pessoas de lá, tu não pode entrar também? Mais tranquilamente? Antes da pandemia eu já tava procurando pra ir pra lá. Então, eu já tava olhando todo o processo. É caro pra ir pra lá. Você fecha um pacote inteiro, você não pode sair do tour turístico. É tudo alinhado com o governo. Você não pode pegar e ir, ah, eu quero ir pro barzinho, eu quero ir pra balada. Não tem isso. Você tem que ir só com os minders. Mas assim, eu acho que com certeza o meu nome tá na lista negra agora. Porque eu sou uma pessoa muito crítica disso. Mas quando eu tava estudando e tava fechando todos os valores, tava saindo bem caro. Porque você tem que sair do Brasil e ir pra Beijing. Ou de Beijing aí você vai e pega... Ou você pega um avião pra Pyongyang. Ou você vai até a fronteira e pega um trem. Aí você atravessa. Mas aí tinha várias regras. Você não pode tirar a foto da estátua. Você não pode levar a Bíblia. É proibido levar a Bíblia pra lá. Isso é real porque o Ian falou que isso aí é um mito. Esse negócio que não pode levar a Bíblia. Isso tá escrito lá no... Tá escrito. Quando tu foi fechar o pacote, tá escrito que não pode levar. Tá escrito. Até eu fui falar com um missionário sobre isso. Ele falou que... O missionário, ele falou que ele tem que assinar um termo que ele tá levando a Bíblia. E que tem que estar sempre junto com ele, a Bíblia. E ele não pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Ele só pode ler em dois lugares, lá na Coreia do Norte. É. Cara, e o negócio da foto também é verdade. Então, isso vem num... Vem escrito todas as regras que isso tem que cumprir ao chegar lá. E tem a Bíblia, não pode tirar foto também. O negócio de dobrar jornal também, que é uma coisa que dá discussão. Dá muita discussão também. É verdade ou mentira? Tá lá escrito também que não pode dobrar as fotos deles, os jornais e tal. Eu acho que você não pode dobrar a foto dele. Sim, mas isso tá escrito lá também? Naquele... Eu não prestei atenção nisso, porque... Tá. Mas assim, eu prestei atenção que eu não podia levar muita coisa. Não pode levar... Assim, se você não pode levar pendrive, você não pode levar mídia externa, essa mídia ocidental pra lá. Ah, se você quiser levar um DVD do Clube da Luta, eu não posso levar esse. Vai ser confiscado? Cara, aí tu não conseguiu ir por causa da pandemia. Aí eu pensei assim, eu era pra ter ido pros Jogos Olímpicos de Tóquio e depois ido pra lá. Mas aí, como eu entrei nesse ativismo político, eu acho que agora meu nome tá lá, uma tarjeta preta. Samuca, fila da direita, vai ser encaixado. E nesse ano que tu passou em Seul, a população local lá, os amigos que tu fazia, vocês iam em bares e tal, vocês conversavam sobre essa situação? É uma coisa que a população local conversa entre si sobre a Coreia do Norte? Eu fiz um curso de um ano lá. Eles explicam toda a história. Eles explicam a história que a Península da Coreia sempre teve problemas. Sempre teve muitos problemas. Já foi invadido por Gengis Khan, pela China. Depois o Império Japonês foi invadiu, até que meus avós tiveram que ter nomes japoneses. Tiveram que falar japonês. Não poderiam exercer a cultura coreana lá. Uma coisa que eles falam é, Pyongyang era considerado a Jerusalém da Ásia, porque muitos dos missionários vinham para Pyongyang e dissipavam a palavra de Deus para lá. Então, a minha família é uma das poucas famílias que também eram cristãs lá em cima e fugiram por causa do comunismo. Mas assim, o jovem atualmente não fala muito sobre isso lá. Mas as pessoas sabem do que aconteceu. Mas tem muitas pessoas que não sabem, não são instruídas e começam a celebrar um pouquinho a Coreia do Norte. E a gente vê muito aqui no Brasil, muita coisa, igual esse Van Neves, tem um TikTok, tem um Instituto da Coreia do Norte. Mas a gente sabe que muito é patrocinado pelo governo norte-coreano. A gente sabe, assim, quando você começa a fazer, puxa a capivara, você começa a ver a ir atrás um pouquinho, não demora muito. Uns 10 minutos de Google, você já começa a traçar o esquema. São pessoas ou entidades que são patrocinadas pelo governo para tentar falar que eles são bons, que eles têm essa liberdade. Para fazer propaganda, isso? Para fazer propaganda. E a coisa mais bizarra do mundo é... Claramente, eles estão mentindo para a gente. Claramente, todos os governos, muitos governos estão mentindo a realidade. Mas, assim, Coreia do Norte é descarado. Com certeza, assim, se o Ivan quisesse pegar uma passagem e marcar um Airbnb, depois comer em um restaurante, depois ir para uma baladinha, eles jamais conseguiram fazer isso lá. E eu acho que ele ia até ser preso, talvez. Porque ele é um manifestante. Ele protesta. Ele não pode protestar lá. Sim, um cara não poderia defender o capitalismo lá, né? Como se pode defender o comunismo aqui. Não. É, isso é... Devia ter preenado isso para ele, inclusive, mas... Esse é um bom argumento. Mas a tua família, ela saiu de lá por causa dos japoneses ou por causa dessa divisão? Por causa do comunismo? Por causa do comunismo. Na época da invasão japonesa, eles continuaram lá, mas tiveram que se adequar. Mudar o nome, falar japonês. Mas aí depois, quando se dividiu mesmo, eles fugiram. Mas como é que eles fugiram? Não é fácil fugir de lá, né? Uns ficaram lá, por causa que tinham imóveis, para... Um de vocês fica e aguenta a ponta. Tipo, cuidando, cuida de uma coisa. Mas a maioria, todo mundo fugiu. Muito fugiu. Meus pais desceram... Quer dizer, a família da minha mãe e a família do meu pai desceram a pé. Até que um tio do meu pai, primo do meu pai, meu vô teve que fingir que é filho dele, para ele descer. E os pais dele ficaram lá em cima. Eles te falam, assim, o que aconteceu na vida prática do dia a dia? O que fez eles fugirem? O que mudou na vida deles, depois do comunismo, para eles terem que fugir? É que já estava começando a ter a tendência de... Ah, você é contra ou a favor do sistema? Você gosta do Stalin? Você gosta do Kim Jong-un? Você gosta... Não, Kim Jong... Ai, desculpa. Se eu estou errando o nome do vovô... Ele vai te matar. Então, eles já perguntavam assim... Ah, se você gosta das ideias? Então, se você não gostava da ideia, eles começavam a te questionar. Te levavam. O comunismo sempre foi contra a igreja. Então, a decisão foi fugir mesmo. A decisão foi escapar o sistema. Porque não tinham liberdade. Sabiam que não ia ter liberdade. Mas era mais pelo clima que estava começando a acontecer? Ou teve alguma, sei lá, pegar a propriedade de alguém da tua família? Teve alguma invasão, alguma coisa assim? Começou até a guerra. Começaram a confiscar os bens. E quem não estivesse alinhado com as propostas... Iria lá conversar com alguém. Mas como é que eles sabiam que alguém não estava alinhado com as propostas? Tinha um agente do governo que ia de casa em casa? Eles te relataram isso? É tipo o Caio. O Caio vai, pergunta ali pra mim... Aí, Samuca, você gosta do Palmeiras ou do São Paulo? Aí eu... Ah, eu acho que eu gosto do Palmeiras. Ah, beleza. Ele ia lá, dedurava. Ah, então o próprio povo que era a favor do sistema, dedurava quem eles sabiam que era contra. Pros agentes, sei lá, pra alguém do governo, é isso? É. E aí, a partir disso, o governo começava a perseguir essa pessoa, começava a confiscar bens, é isso? É. E aí, a tua família sentiu a necessidade de fugir porque tava... O cerco tava fechando nesse momento. E eles eram contra o sistema. Eles eram... Eles eram... O que especificamente eles eram contra o governo? Eles eram... Eles eram assim, uma religião? O que que era? Contra não ter liberdade. Sim. De alguém chegar no teu país e decidir falar que eu sou o pica da galáxias, eu que vou controlar tudo e agora vocês têm que me escutar e eu vou decidir o que eu vou redistribuir. Se você tem uma religião, meu cara, esquece. Você agora tá me dolando. É liberdade. A gente briga por liberdade. E aí, as pessoas não sabem como é bom ter liberdade. A minha avó sempre falava, quando ela tava viva, quando eu falava com meus avós, minha mãe também, eles falam muito Micheosso. Micheosso é louco em coreano. Porque eu falo pra minha mãe... Meus avós já faleceram, mas assim, o meu pai também faleceu. Mas quando eu falo pra minha mãe ou com pessoas mais velhas da comunidade coreana, eles não acreditam que tem brasileiro que pensa que tem liberdade lá. Duas semanas atrás, eu também tava conversando com um missionário de uma igreja evangélica que ele já foi pra Coreia do Norte três vezes. E ele entrou em contato comigo porque ele viu a briga que eu tô pegando. E ele falou assim, Samuel, você é uma pessoa muito corajosa. Essas pessoas realmente não sabem o que eles estão falando. São pessoas que nunca foram pra lá. São pessoas que, geralmente, eles usam antolhos. E não enxergam a verdade. Eles não sabem que... Tem comunistas que apoiam a Coreia do Norte, mas eles são LGBT. E a Coreia do Norte é contra. A Rússia é contra. A Cuba é contra. Já se eles fossem pra lá, eles já iam ser presos. Por causa da preferência sexual deles. A Coreia do Norte não pode ser gay? Nunca vi. Nunca vi uma parada gay. É verdade. A parada eu nunca vi. É verdade. É verdade. A CIDADE NOITO. 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 A CIDADE NOITO.